Cansou de pagar caro em seus jogos? Baixe o Promobit, crie sua lista de desejos e receba alertas gratuitos assim que aparecer uma oferta boa de verdade. Agora você não vai perder a próxima oferta de Playstation 5 e Xbox Series. Links na descrição. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou Monique Alves e eu tô aqui de novo pra falar de Resident Evil Village com vocês. Gente, tá rolando um babado pelas internetes envolvendo Ethan Winters, pois é. Bom, já vou avisando que esse vídeo tem spoiler, então se você não zerou Resident Evil Village ainda, eu recomendo que você não assista esse vídeo até você jogar. Jogou? Seja bem-vindo ao vídeo. Gente, é o seguinte, tá rolando uma teoria pela internet de que o Ethan não morreu no final do Resident Evil Village, que de alguma forma ele sobreviveu àquela explosão do vilarejo, ou ele fugiu, alguma coisa assim. E por quê? Porque é naquela cena de epílogo, a cena pós-créditos do Resident Evil Village, que a gente vê a Rose, já um pouco mais velha, indo no túmulo do pai, a gente tem esse epílogo super bonito, super emotivo, até depois ela tá sendo seguida, né, por um segurança, devem ser seguranças da BSAA, né, do Chris, e aí o segurança chama ela de Eveline, ela fica bem nervosa, entra no carro e aí eles vão, né, a gente vê o carro indo embora assim. Lá no horizonte, a gente vê o carro indo embora e a gente vê uma pessoa se aproximando do carro. E aí algumas pessoas dizem ter usado o photomode do Resident Evil Village. Eu não testei ainda por pura falta de tempo, eu não consegui ver isso ainda, então eu não posso assegurar que é real, mas se você testou, posta aqui embaixo que eu quero saber, tá? As pessoas usaram o photomode nesta cena, e aí elas conseguiram ver a pessoa que tá se aproximando do carro onde está a Rose, e essa pessoa seria o Ethan, pois é. E aí isso tá levantando muita especulação de que o Ethan na verdade sobreviveu, de que ele tá vivo, dá pra ver até a cara dele, depois fizeram até um hacking de câmera na versão de PC, que é aquele negócio que o pessoal entra nos espaços, sabe, da cena, pra ver o que que tem lá na cena. Então eles meio que desmancham tudo e você pode ficar meio que flutuando assim, e aí você consegue dar zoom nas coisas. Então o pessoal usou um hacking, e aí sim viram que esse era o modelo do Ethan se aproximando ali. E aí, gente, será que o Ethan tá vivo mesmo? Olha, eu não sei se o Ethan tá vivo mesmo, mas eu vou dar a minha opinião muito sincera em relação a tudo isso, e eu peço desculpas desde já se vai ofender alguém, mas é isso, gente, é o que eu sempre falo. Eu estou no meu canal dando a minha opinião, eu não tô indo na rede social, no canal, nos comentários de ninguém impor nada. Então eu tô falando o que eu acho. E eu acho que, na verdade, o que aconteceu ali foi talvez a Capcom reaproveitar um modelo pra colocar alguém se aproximando, esse alguém seria ou um segurança, ou Chris, alguma coisa assim. E a Capcom, super ingênua, achou que ninguém ia tentar aproximar a câmera pra ver quem era. O que é uma ingenuidade absurda mesmo, chega a beirar o ridículo, assim. E eu acho também que é um negócio que, pela primeira vez, a gente tá vendo um protagonista morrendo, sabe? Se fala muito do Chris morrer, se falava muito do Chris morrer no Village, e que ia ser o último jogo dele e tudo mais, e a gente não teve isso, né? No fim, o Chris sobreviveu, e o Ethan se sacrificou, porque ele já tava só a capa do Batman ali, a capa da pistola, e já não dava mais pra ele seguir. Já tava sem coração, cara, sem coração o Ethan, pô, triste, né? Enfim, além disso também, o Ethan já não era um personagem que era o favorito da galera aí, e muita gente tá dando valor no Ethan só depois que perdeu, né? Tá vendo? Foi preciso perder o mino de fé pra vocês darem valor, não é verdade? Mas enfim, então eu acho que, na verdade, eu acho que ele morreu mesmo, e eu acho que o que aconteceu foi, talvez, um reaproveitamento de modelo, tá? Porque assim, cara, é aquilo que eu falei, o Ethan, ele é o primeiro protagonista que morre, o Esker foi o grande antagonista que morreu, foi a última grande morte impactante na franquia, né? E aí o Ethan, ele se sacrificou pela filha, ele se sacrificou pela esposa, aquele epílogo se passa muitos anos depois, até tem uma teoria de que, na verdade, a Rose envelhece mais rápido, alguma coisa assim, mas eu vejo a Rose como, na verdade, uma evolução da Eveline, então, talvez a Rose, ela fosse o que a Eveline não foi, que é, tipo, a arma biológica perfeita, ela não tem aquele efeito colateral de envelhecer, sabe? E eu acho que a Rose ali, ela tá com uns 13, no máximo uns 14 anos de idade, sabe? Então, pô, o Ethan, ele ia demorar tudo isso mesmo, todo esse tempo pra ir encontrar a filha, ele foi andando até lá, até aquele ponto, tipo, ela vai toda semana no túmulo dele, e ele foi naquele dia, naquele ponto, convenientemente para o roteiro. Então, assim, eu não acho, eu acho que ele tá com a mesma roupa ainda, inclusive, ele tá com a mesma roupa, o modelo que colocaram ali, tá com a mesma roupa que ele aparece na última cena do Village, né? Que ele já tá sem o casaco dele, que, inclusive, a Rose tá usando a aliança que era dele e o casaco dele, né? O casaco que ele usou, que ele jogou em cima dela pra cobrir, que ele jogou ela no colo do Chris, né? E colocou o casaco em cima pra cobrir. Então, ela tá usando esses souvenirs do pai. E eu não sei, gente, eu acho que é muito... Ai, personagem nenhum, cara, as pessoas aceitam a morte em Resident Evil, sabe? Tipo, até hoje vai voltar o Steve, vai voltar o Pierce, vai voltar o Asker, agora vai voltar o Ethan. É mais um que vai voltar. Eu já ouvi até a história de que a Alexia tinha sobrevivido e que, no fundo, dava pra ver um helicóptero passando e pegando o corpo dela no Code Verônica. Eu acho que a gente, às vezes, tem que também aprender a lidar com a morte dos personagens, sabe? A lidar com as perdas que os jogos trazem pra gente. Mesmo sendo Resident Evil, que é um negócio que, às vezes, as pessoas podem ser ressuscitadas, ou aquele negócio do sem corpo, eu não acredito na morte. Cara, na verdade, na morte do Asker, a gente vê o corpo, a gente vê o cara explodindo. Ah, ele abaixou a cabeça. Ele pegou, fez assim com a cabeça, entrou dentro do corpo dele. Na verdade, aquilo ali foi um erro de CGI, né? Que não aparece a cabeça dele. E ele foi coberto por lava, sendo que o fogo é a maior fraqueza, né? É a única fraqueza, a vulnerabilidade do Uroboros. Então, ele morreu, sabe? Então, eu acho que a gente tem que começar a aceitar, assim, quando um personagem morre. A gente tem que seguir em frente, né? A dor do luto é difícil, mas a gente tem que seguir em frente. E eu acho que, no final, eles deixam muito claro. A história do pai chega a um fim. A história do Ethan acabou. E agora, vai começar a história da Rosie. E é como eu disse, talvez ela seja a Eveline perfeita. Ela seja a arma biológica perfeita. Por isso que ela está sendo monitorada. Do que a Rosie é capaz? Ela diz que ela é capaz de fazer coisas que nem o Chris sabe. Do que a Rosie é capaz? Sabe? E ela é a primeira criança, também, que a gente vê que já nasce com essa condição de arma biológica, porque a Eveline não conta. A Eveline foi uma criança de laboratório. e a gente está falando de uma criança real, que foi concebida de forma real, de forma oficial, real oficial, entende? Não é uma criança feita em laboratório. Então, eu acho que a gente tem agora, que se apegar a história da Rosie, claro, e há capítulos que vão preencher essas lacunas de tempo. Spin-offs, Revelations 3, sei lá, Outbreak 3, eu nunca sei, né, gente? Um Gus Survivor 5? Um novo Chronicles? Não sei, né? A série Netflix, né? A série de animação da Netflix. Eu acho que a gente tem que se apegar agora nesses acontecimentos. A história do Ethan, de acordo com o que diz a última frase do jogo, acabou. E eu acho que, às vezes, falta um pouco de peito na capa, onde falar, acabou mesmo, e não pegar e ainda dar esse vacilo de, eu não sei se é isso que aconteceu, eu estou dando um palpite aqui, um chute, né? De reaproveitar justamente o modelo do Ethan, lá no fundo, sabe? É muita ingenuidade de achar que as pessoas não vão manipular o jogo. Ou ela fez de propósito, né? Para manter o Buzz, mesmo ele tendo morrido de vez. E ela fez isso para a galera fazer exatamente isso que está acontecendo agora, da galera estar falando do Ethan vivo. Enfim, eu deixei também o link do vídeo original nos comentários, tá? Para vocês poderem assistir na íntegra várias e várias vezes e tirarem as suas próprias conclusões. Mas, se fosse uma preferência minha, a capa, ela tem que ter peito nas decisões que ela toma. Se o Ethan está morto, o Ethan está morto. Tem que parar de deixar as brechas de, ah, o personagem não tem corpo do personagem, então ele está vivo. E botar o modelo dele no final. Reaproveitar justamente o modelo dele. Enfim, deixem aí nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Eu quero saber o que é onde vocês. E não esqueçam de nos apoiar no padrim.com.br a partir de R$1,00 por mês. Ou então você pode ser membro aqui do canal clicando no botãozinho aqui embaixo de seja membro a partir de R$2,99 por mês e ter acesso a lindos emotes para você usar nos comentários e no nosso chat. Tem até o sino de mitresco. Põe aqui. Não é essa aqui, tá? É essa aqui que o editor vai colocar aqui na minha mão. Ah, coisa linda! E você também pode seguir o nosso canal na twitch.tv barra residentevoadatabase e ser sub lá na plataforma roxinha também. Então dê o seu sub pra nós. E lembrando que todas essas contribuições nos ajudam a manter a continuidade e a qualidade do nosso trabalho aqui no Revitivo Database. Então, muito obrigada pelo seu apoio. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!